Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não Agora vai sofrer então Que Maria Luisa Um pedacinho pra caras queimar Sou um pedacinho Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não Agora vai sofrer então Que Maria Luisa Um pedacinho pra caras queimar Sou um pedacinho Se eu não guardo nem ninguém Se a gente fará com a garganta Você vai se encontrar em vez Nosso caso tá acabando Se me agosta outra vez Quando passo sobrevou Tô na vida de sofrer Esperando o teu calor Você partiu meu coração Ai meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não Agora vai sofrer então Que é sofrer Um pedacinho pra caras queimar Sou um pedacinho Que é um recrero? Eu sou um recrero de aneletrônico Eu sou de aneletrônico E 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 eu sou de aneletrônico Como vocês Você partiu meu coração Ai meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não Agora vai sofrer então Que é sofrer Um pedacinho pra caras queimar Sou um pedacinho Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não Agora vai sofrer então Um pedacinho pra caras queimar Sou um pedacinho Se eu não guardo ninguém Que parágrafo Você partiu meu coração Não, não Meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não Agora vai sofrer então Que é sofrer Um pedacinho pra caras queimar Sou um pedacinho Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema Então Agora vai sofrer então Um pedacinho pra caras queimar Sou um pedacinho Sou um pedacinho Olha só